Fala galera, hoje é dia de Hyundai Elantra na RJR LEDs Automotivos Sistema de iluminação, lanterna farolete com lâmpada T10 Pingo, 8 LEDs Farol baixo com ultra LED 6000K e farol de milha com ultra LED à prova de água RJR LEDs Automotivos, tudo em LED para o seu veículo